4 horas no Spotify não, mas quando tem uma música que eu mega adoro, eu fico escutando ela intelectamente. Sabe o Lube? Lá do Spotify? Fico eu. Agora eu tô aquele sólido de Justin Bieber, sabe? Então, tô nessa. E também é... festa, como é que é? Maria de Fabela, tô nessa também.